Olá, boa quinta-feira a todos. Hoje você vai acompanhar todos os detalhes da proibição de queimadas em todo o país pelos próximos 60 dias. A medida já está valendo a partir de hoje. A gente acompanha também o presidente Jair Bolsonaro, que lança lá no Palácio do Planalto o programa de enfrentamento à criminalidade violenta. É o Enfrente Brasil. E a reforma da Previdência, que é tema de reunião entre os presidentes da Câmara, do Senado e o relator da matéria, o senador Tasso Gereissati. Hoje também é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, a data alerta para a epidemia global do tabagismo. E os preparativos para a tradicional Festa do Morango, lá em Braslândia, cidade pertinho aqui de Brasília, já é a edição de número 24 dessa festa, que reúne as delícias dessa frutinha vermelha. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui na ABC na Rede. A gente espera todo mundo. Até mais!